Fala, beleza? Eu vou fazer um vídeo diferente dessa vez, que em vez de você ir andando, fazer um dele, vlog, essas coisas, eu vou fazer um vídeo mais parado, assim, mais planejado. No caso, eu pedi algumas perguntas para alguns amigos, por enquanto que não tenho tantas perguntas ainda de pessoas no comentário, eu acho que não tenho nenhum, na verdade. Né? Mas então eu pedi para alguns amigos me mandarem perguntas e eu fazer aqui no vídeo, então, vamos lá. Então, primeira pergunta, se o pessoal do RH demitem as pessoas, quem que demite é o pessoal do RH? Segunda pergunta, o que me motiva para fazer vídeos? Bom, eu mesmo. Gabriel, vai lá. Então, tinha bonito para gravar um vídeo, cara? Não. Não. Brincadeira. Eu amo editar vídeo, então, eu uso um para fazer o outro, né? Pergunta número 3. Por que separado se escreve junto e tudo junto se escreve separado? Não sei. Pergunta número 4. Em quem você se inspira? Bom, eu não sei ao certo quem inspira para fazer os meus vídeos, mas tem uns canais que eu mais assisto, que são... Miguel, Ted, o Cadê a Chave, do Leon e da News, e John Vlogs, que ele mora nos Estados Unidos e tudo, eu vejo as coisas que ele posta lá de lá sobre lá. A pergunta número 5. Quando inventaram o relógio? Como sabiam a hora para acertá-lo? Simples, é assim, ó. Finalmente, eu fiz um relógio. Mentira, cara, que você inventou. Mas, como sabe que hora que é? 3 e 20? Tem certeza? Passa? Então é isso, galera. Se gostou do vídeo, deixa o like aí para ajudar. E se você quiser ter as suas perguntas também aqui nos vídeos, é só você mandar a sua pergunta com a hashtag aí nos comentários mesmo. Assim, você manda assim, O-L-I-A, resposta, com tudo junto na hashtag. E eu vou escolher as melhores para colocar aqui no canal. Compartilha para ajudar o vídeo e é isso, galera. Falou, até mais.